Galera, tranquilidade, Danilo aqui do canal Grande Material de Construção E o assunto hoje, gente, essa peça muito importante, esse produto aí É essencial pra você ter no seu material de construção E você que também quer comprar esse produto pra sua casa Você vai saber mais informações sobre ele aqui e agora, tá bom? Então vamos lá Então esse aqui é um painel LED de embutir, né? Você tem que fazer o corte lá no gesso ou no forro de PVC Pra você poder embuti-lo, né? Ele vem com os ganchinhos, tudo certinho Esse que eu estou aqui é o de 18 watts, tá, gente? É o de 18 watts aí, a potência dele, a luminosidade Então ele ilumina bem aí um cômodo de, por exemplo É... 3x3, 3,5x3,5 Um só desse aqui ele vai iluminar bacana, tá? Agora se for maior aí, por exemplo, um quarto De... um quarto não, uma sala, né? Que tem 5 metros, 6 metros O ideal é colocar duas pecinhas Um de um lado ou um de outro, né? Fica melhor do que você colocar uma peça só mais forte no meio Fica melhor você colocar duas, por exemplo, dessa Esse aqui é de 18 watts Essa aqui que eu estou mostrando pra vocês Ele tem 6.500K Ou seja, a luz dele é luz branca, tá? Tem a opção também de luz neutra, luz amarela Só que o que sai mais, gente, pra você que tem loja aí, ó É o de luz branca, tá? É o que mais o pessoal pede E esse de buti também sai mais do que aquele sobrepor O sobrepor não precisa você cortar o quadradinho pra colocar ele, né? O de sobrepor você põe ali por fora mesmo Só liga o fio e parafuso direto, tá? Esse aqui não tem que cortar e fazer aí É o painel slim de buti, tá? Outra informação importante Eu gosto muito de trabalhar com essa marca aqui Que é a marca G-Lite, gente Essa marca é espetacular, galera Tudo da G-Lite aí É de extrema qualidade São produtos bem acabados São produtos que tem uma durabilidade, assim, excelente E o melhor de tudo é daqui da Bahia, tá? A matriz é aqui na Bahia, em Feira de Santana Eu sou daqui do interior da Bahia Mas a matriz, a fábrica mesmo, é lá em Feira de Santana, tá? Não estou falando que o produto é bom só porque é aqui no meu estado Não é por isso É porque realmente o produto é excelente Se fosse ruim, mesmo sendo aqui no meu estado Eu falaria, é uma porcaria, não conta Mas, como realmente são produtos de qualidade Eu prefiro comprar a da G-Lite Que tem a qualidade bem superior que outras marcas aí Tá bom? E o preço Muito bom, tá? Não estou sendo pago pela G-Lite pra fazer esse comercial Mas, realmente, eu gosto de valorizar marcas que tem ótima qualidade E o tamanho dele, ó 22 por 22 centímetros Fluxo luminoso Tem todas as informações aqui atrás Tá vendo? Informações bem bacanas E você que tem loja aí tem que saber dessas informações Pra passar pro seu cliente Seu cliente perguntar Ah, no quarto aí de 3x3 ilumina bem Você tem que saber Mais ou menos Como é que funciona o produto Pra passar a informação correta pro seu cliente Tem também o painel de 12 watts Tem superior a esse De 24 watts Ali a partir de 30 também tem Só que o que sai mais na loja aqui É esse aqui, viu, gente Então, você que está iniciando na loja aí, ó Quer ter um produto que tem mais giro É esse de 18 watts, tá bom? Esse que tem mais procura Tá? Muito bacana Né? Se você quer um banheiro também bem iluminado, né? Banheiro normalmente aí Eu vou jogar que é 2 por 1 2 metros por 1 metro Ele ilumina muito bem Fica bem claro, né? Até de 12 watts Fica uma luminosidade bacana Só que se você quiser bem iluminado O de 18 Deixa bem claro mesmo aí O banheiro, né? Se o banheiro for menor ainda que é 2 por 1 Aí que Fica branquinho, branquinho Parece na farmácia Tá? Então, show de bola Eu vou tirar aqui pra vocês, ó A gente só viu a embalagem Vamos ver o produto mesmo aí Muita gente já conhece, mas É bom mostrar aqui, ó Até em relação a marca Pra quem quer saber como é que é a marca aí, ó Ó Como é que vem Deixa eu tirar aqui o plástico Né? Ó Tá vendo? O drive aqui, ó Outra informação importante que eu vou passar pra vocês É o ganchinho tá aqui, ó A embalagem separadinha Dos ganchinhos também Que vai prender aí o painel Outra informação bacana que eu vou passar pra vocês Que às vezes, gente O pessoal É Vem procurar só esse drivezinho aqui, ó Que ele sai Né? É só desconectar aqui, ó Só puxar aqui que ele sai Tá? Que eu preciso das duas mãos pra fazer isso E às vezes o pessoal só vem atrás do drive Né? E tem a opção também de vender o drive separado Ó o drivezinho aqui, ó Só que o drive Você tem que ter o drive compatível com a potência do painel Se o painel é 18 O drive tem que ser de 18 Se o painel é 12 O drive tem que ser de 12 Entendeu? Então tem essa opção que às vezes ele não queima o painel O LED, né? Ele queima o drive Ó Então tem essa opção Do drive também Tá? Tá aqui, ó E se o drive não tiver Esse encaixe Né? O conector aqui Você pode tá cortando Né? O fio aqui Fazendo a emenda Com a fitinha isolante Uma emenda bem feita aí Tá bom? Então tem essa opção aí também Mas às vezes não compensa o drive Porque o drive Ele tem um valor Bem expressivo aí Né? De 15 a 20 reais E tem gente que Prefere comprar Todo o painel novamente Né? Que é mais seguro aí Vai durar bem mais tempo Tá bom? Então fica essa dica pra vocês Pra quem tem loja Pra quem quer saber mais do produto Grande abraço Se você não é inscrito nesse canal Já se inscreva aqui Clica no botão inscrever Se deixa nos comentários De onde você é Até o próximo vídeo E tchau, tchau